Bom dia, meu povo! Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. O vídeo de hoje é pra mostrar um vlogzinho de como a gente tá lidando. Primeiro, os momentos em que as fronteiras estão abertas. A gente quer mostrar um pouco como é que é o dia a dia do casal buscar a pé aqui, o dia assim meio bagunçado, né? Porque desde que as fronteiras estão abertas, a gente tá tendo uma movimentação muito grande de atendimento. Vocês sabem que a gente trabalha com passagens aéreas. A gente quer mostrar um pouco do nosso dia a dia, dos bastidores aqui, né? Vocês veem uma pequena parcela do nosso dia, os 10, 15, 20 minutos que a gente filmou pra vocês. Mas eu vou tentar fazer um compilado do nosso dia, da nossa segunda-feira. Esse vídeo vai sair exatamente hoje. Então, se liga, pega a pipoca, tá? Porque depois da vinheta, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso dia a dia pra vocês aqui. Como é que é o dia do casal buscar a pé com tanto atendimento pra fazer da galera que tá querendo vir pra Portugal. Então, se liga que a gente volta já já depois da vinheta. Roda a vinheta! Bom, meu povo, voltei aqui. Segunda-feira, movimento pocana aqui, como dizem os capixabas. Tá meio estourada ali no fundo, mas é aquela frente de casa que vocês já conhecem. A gente, por acaso, acordou cedo, tá trabalhando desde cedo, porque a gente tá fazendo muitos atendimentos. É muita gente querendo viajar. O movimento tá muito grande. A gente já falou no vídeo de sexta-feira, que eu comentei sobre quais são as expectativas em relação ao fim do ano, né? As pessoas que estão vindo, estão vindo pra uma época que é relativamente difícil e tal. Então, eu coloquei lá alguns motivos que fazem com que a gente imagine que não seja uma hora tão boa pra poder vir pra Portugal. Mas, como a Carol sempre fala e eu sempre repito, cada um sabe onde o calo aperta. A galera tá muito ansiosa pra vir pra Portugal. Tá esperando aí há quase dois anos. Então, cada um sabe onde o calo aperta, já tá planejado, vem, vem com tranquilidade. E dê preferência pra gente, lógico, né? Que a gente tá aqui nos últimos dias com muitas cotações. A gente tá ficando até tarde fazendo cotações. E fazendo o possível pra responder o mais rápido que a gente consegue. Ontem é que a gente deu uma pausa, né? A gente deu uma... Falou assim, não, domingo pelo menos não vamos fazer cotação, não vamos fazer atendimento. Só mesmo a galera que tava viajando, que tá de viagem marcada e tal. Então, a gente tirou o dia e fomos pra Cascais. Ontem foi um dia maravilhoso. A gente foi encontrar, finalmente, reencontramos, na verdade, né? O Rubens Lins, que é um grande amigo nosso aqui de Portugal. O Rubens Lins foi uma das principais referências que a gente teve quando a gente pesquisava sobre Portugal. O canal dele já tá aí no ar há muito tempo. Já tem centenas, centenas de quase milhares de vídeos lá. O Rubens Lins é um cara gente boa. A gente encontrou com ele e com a Andresa. A famosa Dona Onça, que vocês já conhecem. A gente passou um dia maravilhoso lá em Cascais. Fomos almoçar em Cascais. Depois fomos passear no shopping, no Ubo. Encontramos até uma inscrita, né, Carol? Carol, depois eu vou colocar aqui a fotografia que a gente encontrou com uma inscrita. Que vai até fazer um vídeo aqui no canal. Falando sobre visto de estudante, tá? A partir desse mês de setembro, a gente vai ter algumas lives temáticas, né? E um dos temas vai ser conversar com essa nossa inscrita sobre visto de estudante. Ela veio com visto, passou uns perrengues e vai contar tudo aqui no canal pra vocês. Então, fique ligado. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Porque tá vindo muita live de informação. Uma outra proposta é a gente fazer uma live também sobre direitos trabalhistas aqui em Portugal. Então, fica ligado. Se inscreve no canal, por favor. Senão você vai perder muito conteúdo de qualidade. Eu vou colocar aqui agora os stories, tá? Provavelmente na altura de que sair esse vídeo não vai estar no ar mais. Mas eu vou colocar um pouquinho dos stories aqui que a gente fez com o Rubens Nis lá em Lisboa ontem. Lá em Cascais ontem. Não, não dá pra ver aqui de quem que é o celular, não. Caramba. Dá pra ver de quem. Não sei. Pessoal, olha só. Eu tô saindo do restaurante aqui. A gente tá aqui em Cascais. Eu tô saindo do restaurante. A gente tava saindo. Acabou achando esse celular aqui no chão. Não dá pra ver aqui porque ele tá bloqueado. Só o Instagram que tava aberto aqui. Então, tipo, eu não sei de quem que é. Tô fazendo esse story aqui só pra... Se você conhece o dono desse celular, manda mensagem aqui depois falando, tá? Porque, tipo, não dá pra identificar de quem que é. Eu não sei de quem que é. Se você conhece, fala que eu, o Thiago do Casal Busca Pé, a gente achou esse celular. Pois, mas vamos ver se alguém fala, né? Porque eu não sei. Gente, ó. Finalmente encontrei o meu celular, velho. Depois de um susto. Olha só quem encontrou o meu celular. Tudo mentira. Tudo mentira. Trollamos. Desculpa. Desculpa. Galera, eu vim almoçar aqui hoje com esse casal. Porque há muito tempo a gente marcava e nunca dava nada. Aí a dona onça aqui... Deixa eu puxar ela. A gente foi almoçar e eu nunca mais tenho aparecido aqui. Senão vamos fazer uma pegadinha e falar à galera. Olha só. Galera que quer informação sobre Portugal, sigam aqui agora. Casal Busca Pé. Conheço eles aqui desde o começo e quando chegaram em Portugal. Recomendo muito. E desculpa pela brincadeira, viu? Já. 50 milhões de directs. Nossa, agora tudo doido aí, mas foi bacana. Tá tudo bem. E aí, curtiram os stories? Ontem, quem estava ontem no Instagram acompanhou essa brincadeira que a gente fez com o Rubens. Uma trollagem, uma ideia muito massa do Rubens, que teve a colaboração da minha encenação aí, na verdade. Então, a gente fez essa brincadeira e a gente recebeu muitas mensagens no direct. O pessoal é desesperado achando que o Rubens tinha perdido o celular. Foi uma coisa muito engraçada. Foi bem legal a brincadeira. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui como é que a gente tá, né? Estamos estruturados aqui na nossa sala. Vocês podem ver que a gente tá na nossa sala aqui, ó. Tão vendo? E tá ali a Carol. A Carol tá ali nas cotações. Estamos no atendimento desde cedo. Vou mostrar um pouquinho da nossa estrutura improvisada aqui. Pra vocês verem como é que são os bastidores do Casal Busca Pé. E daqui a pouco a gente vai dar uma pausa aqui nas cotações pra poder comer alguma coisa. E vamos levar vocês junto com a gente. Dá uma olhada aqui na bagunça que tá essa nossa sala. Bom, a gente tá aqui na nossa sala. Botei um programinha pra assistir ali. Mas a nossa estrutura tá toda aqui, ó. A gente teve que improvisar porque a Carol tava de folga hoje. Falei, vamos trabalhar na sala lá. Janela aberta aqui, ó. Pra entrar uma fresca. E a Carol tá ali no atendimento. Tô aqui com um computer aqui. Café, um ventilador pra refrescar porque aqui é calor. Vocês não têm noção. Aguinha, biscoitinho, açúcar. Aqui tem nossa coisinha de fazer café. Esse aqui é um milagre, ó. Você liga aqui, acende a luzinha, ele começa a esquentar. Depois põe a água no copo, açúcar. Café solúvel. A gente geralmente gosta muito desse café aqui, ó. A galera que tá chegando, que vai chegar, que já tá aqui. Deixa eu desligar aqui que eu não quero café agora. Só pra mostrar pra vocês ali que ela esquenta rapidinho. Um milagre. A gente ganhou da iglesia, né, Carol? Essa coisinha. A iglesia que deu pra gente. A iglesia que é casada com o Nilton que fez aquele vídeo na piscina. Que a gente filmou pouco tempo atrás. E a gente geralmente gosta desse café aqui que ele tem um gosto bem legal. A Carol, hoje, eu vou te mostrar aqui que a minha mulher não tem nada na cabeça, gente. Ela me conhecendo do jeito que eu sou preguiçoso pra fazer as coisas. Ela pegou o café solúvel e meteu açúcar dentro. Né, Carol? Da onde você tirou essa ideia, minha filha? Pra você. Boa, hein? Não sabe se fala comigo ou se fala com o cliente. Mas vamos lá. Meteu açúcar dentro e diz ela que a ideia era. Eu precisar só pegar o açúcar, o café doce, né, já, e meter no copo. Só que eu já tentei fazer isso hoje e não deu muito certo. Ou seja, vou ter que completar com açúcar na mesma e correr no risco de tomar o troço muito doce. Mas tudo bem. A boa intenção é que vale, né, minha senhora? Olha lá. A gente tá só fechando umas cotaçõezinhas ali pra gente poder ir comer alguma coisa. Porque a gente tá com muita fome. Mas mostrar pra vocês nossa estrutura aqui, como é que tá, ó. Improvisada. A partir de amanhã eu vou trabalhar direto do escritório. Então vai tá um pouquinho mais organizado. Mas tô ajeitando o escritório lá ainda. Mas hoje, por enquanto, a gente tá nessa aqui. Simbora. Bom, meu povo, vamos desligar tudo aqui. Que a gente vai tirar um tempinho ali pra comer agora. O Carol já tá ali preparadinho. Já tô cansado de encher a barriga de café. Não depender de mim, eu fico só no café aqui. Então a gente vai ali. Vou só me ajeitar aqui. Tá tudo escuro. Epa. Acendei as luzes aqui pra vocês verem minha cara. Tô ajeitando o estúdio aqui. Porque a partir de amanhã eu vou trabalhar aqui dentro. Nosso estúdio de gravação que vocês já conhecem. Os computadores estão todos ali já preparados. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar, vou me arrumar aqui. Pegar o tênis e tal. Pra gente poder ir ali no burriquinho e comer alguma coisa. Que a gente tá sem comer na tênis de manhã. Só cotação, cotação. E cada hora que a gente tá fazendo uma cotação, chega um cliente diferente pra cotar. Então a gente vai falar. Não, agora que a gente zerou aqui, vamos comer alguma coisa. A gente tem alguns clientes chegando também nesse começo de semana. Vamos começar a fazer uns vídeos assim de experiências com essas famílias que vão chegando através do casal Buscapé. Acho que é legal. A Caroline já tá ali, ó. Vamos pegar o carro. Vamos ali no burriquinho comer. E vocês vêm com a gente. Simbora. Ó, 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 ó quem vem aí de pochete. Aí, Rubim, fez story, hein? Estilo, né? Mas aqui, eu tô com a minha. Que ele falou, ele falou nos stories que eu ia fazer a dele de bagageiro, mas não. Ele de bandoleira? Esquece. É. Bora ele comer. Cara, tá um calor que vocês não estão entendendo, não, minha gente. Deixa eu ver se o carro mostra. Pense num calor arretado. Nu, tá muito calor, velho. Nossa, tamo ainda. Ai, Tiago, eu não consigo ver nada. Vai, vai. Agora já foi. Agora ele vai ter que esperar. Tamo indo ali agora. No BK. Ai, tava saindo aqui louca, sem cinto, sem porta fechada, sem tudo. Tô de folga hoje. De um trabalho, né? De outro trabalho, sei. Deu a perceber que a pessoa aqui do folga. E aí a gente vai aproveitar pra ir ali, dar um passeiozinho. E vamos finalmente contar a novidade, né? Ya. O pessoal no Instagram tá sabendo que desde semana passada, umas duas semanas atrás. Tem duas semanas. A Carol falou que a gente teria uma grande novidade pra contar pra vocês. E a gente vai contar nesse vídeo. Então se você veio do Instagram, deixa nos comentários aí. Vim do Instagram pra saber a novidade. Pela novidade, porque eu fui, assim, eu cometi um erro que eu detesto ver em outras, fecha meu vidro, amor, detesto ver em outras pessoas, e eu cometi com vocês, mas eu cometi, juro, pela minha vida, inconscientemente, que é causar, fazer aquele suspense, né? Eu falei que eu tinha, que eu teria uma novidade pra contar, mas eu não achei que essa novidade, que essa notícia faria vocês ficarem tão ansiosos, né? O pessoal achando que era gravidez. Gravidez. Muita gente falou, Carol tá grávida, Carol tá grávida, Carol tá grávida. Ainda não é chegada a nossa hora. Calma, gente, vai chegar o grande dia, mas ainda não tá chegando. E aí, e aí a gente vai, eu vou sentar lá no Burger King, a gente bota o coisinha, a gente conversa um pouquinho com vocês. Uma informação legal pra passar. Aqui em Portugal, estão exigindo pra você comer dentro dos restaurantes, você tem que ter o comprovativo de vacinação de 14 dias, já dos 14 dias, né? Com os 14 dias imunizados. Caso você não tenha esse comprovativo da vacinação e queira jantar dentro de um restaurante ou almoçar, em alguns você pode, mas você tem que fazer o teste na entrada. E em outros restaurantes você não pode, tem que comer fora do mesmo, né? E aí, no restaurante ontem, que vocês viram que o Tiagueiras comentou aí, eu fiz a... Eu tive que fazer o exame na entrada, porque eu tenho comprovativo de vacinação, só que ontem, né? Que era domingo, ele tinha só 13 dias. Então, por um dia, eu tive que fazer o teste lá na hora. Foi a primeira vez em todo esse período de um ano e meio que eu fiz o teste. Olha, eu vou falar aqui, pelo tamanho do cotonete que usaram com ela lá, tipo, ela não sentiu nem o conceito do que eu sentia no cotonete. Quem fez exame aí, aquele do nariz do cotonete, sabe o que eu tô falando. O cotonete vinha quase no olho da gente, assim, ó. O dela era pequenininho, vocês viram aí? Não pegou nada. E aí, agora a gente tá indo ali no burgui, eu acredito que se a gente tiver que almoçar lá dentro, eles vão pedir. Mas hoje eu já tenho os 14 dias, então é mais tranquilo. Eu realmente, por acaso, ontem não tinha tentado, amor, pra isso, acredita? Por acaso, não tinha tentado pra isso. Bom, então é isso, vou mostrar aqui a rua pra vocês. Vou filmar aqui essa imagem bonitinha pra vocês. Aqui, ó, é o Mac, o concorrente do amor da nossa vida. Tem o Lidl aqui, que é um supermercado... Na quadra de tênis aí. Minha Tiagueiras tá fazendo tour aqui pra vocês, vocês tão vendo, né? Aqui geralmente fica cheio desse pessoalzinho do Globo e do Uber Eats. Acho que eu vou começar a jogar tênis. Só que... só que agora não tem ninguém. Acho que eu vou começar a jogar tênis. É meu horário também. É chique, né? É chique? Ai, Tiagueiras. Não, eu não sei nem segurar aquela... Não sei nem o que faz com aquelas bolas lá. É o Tender Crispy. Oh, não, é esse daqui. Yeah. Exato. Eu sempre oquei, Tiagueiras. Indecisa. Pode ser... Ai, acho que eu não queria... Pode ser Coca. Pode ser Coca. Eu ia falar, acho que eu não queria um... Ah, eu já tenho. Ai, não temos o Pinkie-Pong, Tiagueiras. Você... Descontrola, Carol. É, não. Descontrola. O outro a gente nem abriu ainda, né? Pois. Então, como sempre... O valorzinho aqui de R$16,70. Tem um anil meu. Carol resolveu trocar o lanche dela. Hoje ela vai comer... Big Bang. O Big Bang ali de frango. E esse aqui? Tiagueiro é esse aqui. Carol, é esse? Eu sou esse aqui, ó. Big Bang. Ah, vou falar que teve... A última vez que a gente veio comer no Burger King, a gente veio de noite. E foi no delivery. Quando chegou em casa, faltava uma mordida pro Tiago terminar o lanche. Ele olhou e falou, Carol, esse não é o meu lanche. Vocês acreditam? Tava sem ovo e sem bacon. Mandaram um outro lanche pra ele. Loucura. Imagina a minha alegria. Nossa, não, mas engraçado aí que foi, tipo, na última mordida. Olha, uma informação. Eles não pediram o comprovativo da vacinação só durante o fim de semana. Só a partir de sexta. A gente tem aqui direito no Burger King, ó. Refrigerante liberado. Você pode vir aqui e carregar quantas vezes seu estômago aguentar. O Burger King aqui, por acaso, é bem bonito, ó. Essa aqui é o térreo, né? A gente geralmente come lá em cima. A gente vai mostrar lá em cima pra vocês. E tem aqui, ó. O atendimento deles é bem legal. E o valor, vocês já viram aqui, né? É R$16,70 desse lanchezinho aqui. É mais ou menos o preço que geralmente dá quando a gente toma. Em menu 2, em menu vem bebida à vontade, o lanche e batata. É isso aí. Vamos embora nós. Bora comer. Bom, já estamos aqui bem localizados. Vocês já viram outros vídeos nossos aqui no Burger King. Estamos com o lanchinho aqui, ó. A gente ama esse lugar. Sempre a gente tenta aqui. Não sei porquê. É porque o banco é mais alto, fica mais legal, ó. Isso aí que tá vago. Coxa. Aqui a gente tá no segundo andar, ó. Vocês já conhecem aqui, o continente lá pra trás, que é onde a gente tava. Desse lado aqui tem uma área externa. E o Burger King, o McDonald's é desse lado aqui. Tá com ar-condicionado, sim. Entendi, desculpa aí, né? Sempre a gente volta aqui de cima por causa desse horário, então é ótimo. Tamo sozinhos aqui. Mas agora vamos sentar ali pra gente conversar com eles sobre a novidade? Que a gente volta o celular aqui e ele começa com ele. Vamos pra encaixar o celular aqui. A gente vai preparar o estúdio aqui e já voltamos. Mudamos aqui de cenário só pra ficar melhor pra vocês verem a gente. A gente tava ali na mesa, só que aqui fica melhor a visão. Bom, começando pela surpresa. Muita gente lá no Instagram acertou. Outras muitas falaram em questão da gravidez, né? Achando que a gente ia estar grávida. Seria uma notícia bombástica. Sim, seria. Mas ainda não é o momento. Eu nem parei o remédio ainda. A notícia de hoje é uma notícia que afeta diretamente o canal. Afeta diretamente a gente como produtor de conteúdo. Como casal biscapé mesmo. E literalmente como casal. A gente tá há dois anos nessa vida. Vocês já vão entender. E quem acompanha lá no Instagram, inclusive tem um destaque sobre isso. A gente deixou bem claro que a nossa rotina de trabalho aqui em Portugal sempre foi muito árdua. A gente veio pra cá pra vencer. E a gente fez de tudo pra vencer. A gente em momento nenhum desistiu. Em momento nenhum a gente abaixou a cabeça. Pra nada que seja. A gente tava vindo de uma produção em todos os cantos, assim, da nossa vida. Muito top. Só que uma coisa tava fazendo essa produção meio que cair. Ou de uma forma que a gente não pudesse dar o nosso melhor pra vocês. E foi aí que isso aconteceu, né, meu amor? Rufem os tambores. Essa é a hora de você comentar aí no comentário. Você que já tá entendendo o teor do assunto. Se você tava certo ou não. E sim, minha gente. O Thiaguinho saiu do emprego dele aqui em Portugal. Fui demitido? Pedi demissão? Vou ser preso? Vamos voltar no Brasil? Vamos voltar pro Brasil? Eu vou contextualizar pra vocês. Pra quem não sabe, o Thiago... Agora a gente pode dar nome aos bois. O Thiago trabalhou numa empresa de petróleo aqui de Portugal muito famosa durante dois anos. E pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal. O horário que o Thiago fazia era das 11h30 da noite até as 7h30 da manhã. Todos os dias. Com folga uma, duas vezes por semana, né, meu amor? Dava mais ou menos isso. E esse percurso, a gente ficou nesse ramo aí por dois anos. Os exatos dois anos. No último domingo, que foi ontem, foi o último dia que ele trabalhou, fez dois anos. E a gente vinha de um processo de esgotamento muito alto. Por causa do horário do Thiago. Eu já explico pra vocês. Porque o horário do Thiago era muito ruim. Vocês já viram vários vídeos aqui no canal, onde a gente conta a história do Thiago no emprego. O emprego dele era um emprego muito bom. Ele ganhava muito bem por causa dos adicionais noturnos. O trabalho em si, né, meu amor? Era um trabalho muito de boa. O Thiago nunca reclamou dessa questão. Mas o horário estava sendo o nosso maior impedimento. Impedimento como casal. Impedimento como empreendimento mesmo. Porque várias coisas que a gente queria fazer pra vocês. Vários temas que a gente queria abordar. Várias, enfim, saídas. Lives durante a noite, que era um projeto nosso. Outras coisas a gente não conseguia por causa do horário do Thiago. Vocês viram que, tipo, a gente se revezava em relação aos conteúdos. Porque o Thiago ficava acordado à noite e durante o dia ele tinha que dormir. Então, pra produzir conteúdo, pra editar vídeo, ele se matava realmente. Porque ele tinha que abrir mão do sono pra editar vídeo pra vocês. Pra estar online no Instagram. Então, assim, a gente tentava meio que organizar o que ficava bom. Então, eu assumi o Instagram. O Thiago ficava na parte de gravar vídeo, que às vezes era mais rápido, né, meu amor? Quer falar? Você tá indo bem? Continua. A gente percebeu que era... Apesar de ser um emprego bom, era o momento da gente tomar uma decisão, sabe? A gente, como casal, conversou. Porque a gente tem contas a honrar. E a gente é muito incerto com as nossas coisas. A gente prefere deixar de comer, se for o caso, pra pagar a conta, literalmente. Porque a gente detesta dever. A gente nunca teve esse perfil de dever alguém. Ou de, enfim, atrasar uma conta, né, Thiago? Isso nunca foi... Nem no Brasil a gente fazia isso. Nunca, nunca. Então, querendo ou não, o medo de sair do emprego era também por causa disso. Será que a gente vai conseguir honrar as nossas contas? E, cara, eu vou dizer pra vocês. Não é à toa que a gente tem uma frase tema. Eu vou tatuar no meu braço, vou tatuar na minha testa, que é... Deu muito certo até agora pra começar a dar errado. Essa é a frase do casal. Se você tá chegando aqui hoje, essa é a frase tema da gente. A gente sempre levou isso em prática mesmo. E tudo aconteceu, literalmente, de uma forma que apesar da gente olhar e falar... Cara, isso tá dando errado. Falar, não. Tá dando errado, mas vai dar certo. Porque deu muito certo até agora pra começar a dar errado. Então, mesmo errado, ele vai contribuir. E a Bíblia diz, né, que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. E vocês que conhecem a essência do casal dos capés sabem que a gente é muito correto com as nossas coisas. A gente não podia contar essa notícia pra vocês antes, porque o Thiago tinha ainda um vínculo empregatício. Então, a gente não podia, enfim, divulgar o nome da empresa. Não podia falar detalhes que agora a gente pode falar, né? E o Thiago fez vídeo aqui no canal contando sobre o percurso, né, Thiago, na empresa, como foi. Vocês acompanharam sempre o horário do Thiago, apesar de ser uma empresa muito boa. E na verdade vai sair, vai ser um vídeo mais explicativo, mais pra frente. Pra eu contar pra vocês detalhes sobre o meu trabalho, né? Preço, quanto que ele ganhava, que é curiosidade de vocês. Eu até tenho a proposta de mostrar o contra-cheque pra vocês mesmo, né? Mostrar qual o valor que eu recebia, quais os adicionais ou não e tal. Então, vou fazer um vídeo bem detalhado pra vocês depois. E assim, uma coisa que eu queria complementar é que, apesar de eu ter trabalhado esses dois anos lá na empresa, as pessoas que acompanham a gente aqui há mais tempo sabem que eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho mais de 18 anos de experiência. E assim, associada à questão do trabalho lá na empresa, eu nunca me afastei da área, principalmente aqui pelo canal, né? Aqui no canal a gente tem alguns parceiros, tem algumas pessoas que a gente trabalha junto. Eu, uma vez ou outra, eu tenho um cliente ou outro de design, da área de marketing e publicidade. Então, assim, eu nunca me afastei completamente da área e sempre deixei em stand-by essa possibilidade de retornar pra minha área. Porém, a gente sabe que a questão salarial aqui em Portugal é muito complicada. A minha experiência trabalhando na minha área aqui foi péssima em relação financeira. Na relação financeira... É uma dúvida, inclusive, de muitos deles, né? Exato. Quanto que ganho de design. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, tá? Mas, assim, eu sempre tive essa expectativa de voltar pra minha área e também ter tempo pra me dedicar melhor ao canal. A questão da nossa agência. Então, assim, o fato de eu sair de lá vai colaborar pra que os nossos projetos particulares, eles sejam potencializados. Exatamente. O fato de eu estar trabalhando em casa, eu vou conseguir trabalhar mais na minha área, vou conseguir atender outros clientes. Até porque a gente vê tanta gente vivendo de internet aí e eu que tenho tanta experiência no ramo tendo que trabalhar pra outras pessoas, sendo que a gente tinha a possibilidade de trabalhar pra nós mesmos, né? De termos a nossa própria ideia. Eu queria completar, porque, assim, vocês vão acompanhar mais essa notícia. A gente ainda vai falar dela por um bom tempo aqui no canal, lá no Instagram, agora que a gente pode falar. Mas eu queria compartilhar uma coisa que a gente tem vivenciado nesses últimos dias. Inclusive, pra quem acompanhou no Instagram, viu que ontem a gente foi participar de um culto da igreja aqui. E pra nós foi um culto de ação de graças, realmente, assim, sabe? De agradecimento a Deus. Porque o que aconteceu com a gente nesses últimos dias, depois dessa notícia pra nós, foi surreal de bom, assim, sabe? Várias pessoas podem olhar pra situação e falar assim, caraca, vocês são doidos. Não, o Thiago tava efetivo. O Thiago tinha um emprego bom, levando em consideração, se eu não fosse pensar no horário, né, meu amor? Um emprego bom, o Thiago recebia bem. O Thiago tinha, né, regalias de férias e prêmios, tudo isso, numa empresa de renome. Só que, pra nós, vai muito mais além, sabe? Vai muito mais além a gente tratar a empresa Casal Buscapé muito mais a sério, porque, querendo ou não, é uma empresa. Vai muito mais além a gente tratar o Casal Buscapé muito mais a sério, sabe? Porque não adianta você ter sucesso em todas as áreas, se você não tiver sucesso dentro da sua casa, que é o mais importante, né? Então, a gente valoriza muito isso. Uma coisa que a gente bate muito na tecla com vocês é a questão do tempo de qualidade. Depois que você se torna imigrante, o tempo é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. O tempo que você tá visitando seus parentes no Brasil, o tempo de uma chamada de vídeo, o tempo com a sua esposa. São coisas que, depois que você é imigrante, você valoriza de uma forma, assim, ó, extrema, né, amor? E a gente, pensando nesse lado, pediu muito a Deus. Não foi uma decisão que a gente tomou sozinho. Foi 100% com o aval de Deus. Muitas coisas também vieram confirmar essa nossa decisão, né? Muitas coisas aconteceram que vocês vão saber aí no decorrer do tempo. A gente vai fazer vídeo sobre tudo. Temos algumas boas surpresas e algumas novidades que vão até ajudar vocês aí também, que já moram aqui em Portugal, que estão vindo, né? Algumas coisas que aconteceram com a gente que vai servir de exemplo pra vocês também poderem usufruir um pouquinho. E, assim... Agora eu tô aliviada. É, é melhor, assim, a Carol deu uma palhinha sobre os projetos, alguns projetos que a gente tem. A gente tem muita vontade de fazer muito mais lives com vocês, então eu trabalhando à noite... É uma coisa que vocês gostam, a gente sabe disso. Eu geralmente fazia lives só nas minhas folgas, então, tipo, limitava bastante. A gente passava um mês inteiro sem fazer live, mas não. Agora vai ser, no máximo, no máximo de 15 em 15 dias, vamos ter uma live aqui pra responder as dúvidas de vocês. Além das caixinhas de perguntas que já tem lá no nosso Instagram. E quando vocês olharem pro casal Buscapé em si, a gente não quer que vocês sintam pena de alguma forma. Tipo, nossa, que pena. Ele trabalhava 11 e tanta da noite. Tipo, a madrugada inteira. Nossa, que pena dela. Ela dormiu durante dois anos sozinha em casa. A gente acredita que tudo que a gente viveu aqui em Portugal, a partir do momento que a gente abriu esse veículo de informação, esse canal aqui, foi literalmente pra mostrar pra vocês toda a realidade de um imigrante. E não só isso, te encorajar. Que apesar do momento mais difícil da sua vida, isso vai te fazer alcançar um nível tão grande depois, assim, sabe, que você não imagina. Então, tipo, eu matei coelhos quando eu cheguei aqui em Portugal. Isso fez a gente ser quem é hoje. Isso fez a nossa história ter outra relevância, né, Thiago? O Thiago foi pra dentro de uma cozinha de restaurante. Isso fez a gente ver a realidade de uma outra forma, até de quem trabalha no restaurante de uma outra forma. E agora, a gente experimentou uma outra vida, de quem trabalha delante à noite, coisa que a gente nunca imaginou ter e fazer e nada. O Thiago formado, o Thiago fez faculdade durante cinco anos. A gente nunca imaginou que ele faria, iria pra essa área. Mas a imigração, ela traz isso pra nós. Ela te leva nos seus extremos. A imigração te dá a oportunidade de se reinventar. De experimentar outras situações. Foi o que aconteceu com a gente. A gente experimentou cada coisa louca aqui nesse lugar. Muito. Sabe? E isso de forma pra trazer pra vocês também, de uma forma... Sabe daquela história, tipo, não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque a gente fala muito que a gente gosta de passar pra vocês o que a gente tem know-how pra falar. O lado bom e o lado ruim das coisas. Porque seria muito fácil eu falar pra você assim, olha, Portugal é muito difícil. Sem eu ter passado dificuldade na minha vida de rica, na minha vida de, enfim, de Instagram, de blogueira. Ai, olha, Portugal é difícil. Mas seria fácil a gente indicar pra você vir como turista se a gente não tivesse vindo. A gente veio como turista, a gente sabe como é que é. Por isso que hoje a gente indica você não vir como turista. Faça o possível pra vir legalizado. Porque a gente sabe que turista rala e rala bonito. Exatamente. Entendeu? A gente já falou em outros vídeos, mas assim, venha do jeito que você conseguir vir. Mas faça o possível pra vir legalizado. Então é isso. Vocês vão acompanhar mais detalhes dessa história mais pra frente. O título vai ser bem sensacionalista porque vai assim, estou desempregado. Estou desempregado. Mas aí vocês estão entendendo aqui que é um desemprego pro bom motivo. Exatamente. Pros negócios, pra vocês que gostam de acompanhar o canal. Não, na verdade, assim, a surpresa é nossa, mas quem ganha presente é você. O marketing já tá pronto, a frase já tá pronta. Até porque vocês aqui do canal, vocês que acompanham o nosso conteúdo vão ser os maiores beneficiados porque a nossa quantidade de conteúdo vai aumentar consideravelmente. Não teremos vídeos todos os dias. Não voltaremos a essa loucura. Mas teremos mais lives, teremos mais interatividade. Conteúdo. A gente vai abrir outros tipos de atendimento pra vocês também. Uma coisa que tem na nossa... Associados à questão da nossa agência de viagens. Quem precisa viajar pra Portugal, tá vendo esse banizinho passando aqui embaixo? É o banizinho da nossa agência. Se quiser vir pra Portugal de forma segura. Agora eu vou... Tudo bem que vocês adoram ser atendidos pela voz sexy da Carol, mas eu vou fazer principalmente os atendimentos agora durante o dia porque eu vou estar em casa no meu escritório lá, então vai ser bem mais fácil. O Thiago vai ser o CEO, né, agora? É, então assim, você que quer vir pra Portugal, corte sua passadinha com a gente, tá? Garantimos o melhor serviço. Nem sempre o melhor preço, mas com certeza o melhor serviço, tá? Aí você escolhe se você quer pagar barato por qualquer coisa. Se você quiser pagar, não caro, mas um valor justo, tá? Por um serviço de qualidade. E uma coisa que eu e o Thiago, a gente tem desses quase cinco anos de... Quase não, quase cinco anos é mesmo de imigração, é que assim, a gente não tem raízes. A gente faz tudo que a gente tem pra fazer naquele momento com excelência. A gente dá o nosso melhor. Vocês podem ter certeza, tudo o que vocês adquirirem do Casal Buscapé, vocês vão olhar pra aquilo e vão dizer, caraca, esse é o melhor do Casal Buscapé, porque a gente não faz nada, a gente não colocaria a nossa cara em nada se não fosse pra dar o nosso melhor. Então, a gente deu o nosso melhor durante esses dois anos de trabalho do Thiago. Agora, a gente tá indo pra um novo processo, que envolve 100% vocês. A gente, inclusive, quer agradecer demais vocês. A gente ainda não vive do YouTube, que é uma pergunta que muita gente faz. Não vive, hein? Não vive do YouTube. Só um detalhe pra vocês, tá? Quem vive de YouTube é o Iderson Nunes e o Felipe Neto. Não. Tirando isso aí, ninguém mais vive de YouTube. Gente, ral pra caramba, eu continuo empregada, tá, gente? Um dia, um dia, não muito longe, eu vou abrir aqui o AdSense do YouTube aqui pra vocês verem o tanto que a gente recebe de YouTube. Lógico que existem alguns que recebem mais, outros menos. Mas ninguém vive de YouTube, não, tirando esses caras que recebem muita grana, não, pessoal. Tem que ter alguma outra coisa agregada, porque senão, tirem isso da cabeça de vocês. Tem muita crítica que chega aqui pra gente. Ah, vocês estão querendo ganhar dinheiro com o YouTube. Vocês não sabem o que é que é o YouTube. Vocês não sabem quantas visualizações precisa pra você começar a ganhar dinheiro no YouTube. Então, não fala do que não entende. Tiago me fez lembrar de uma coisa que a gente falou de quando a gente criou o nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Quem for do grupo do WhatsApp da antiga aí, ó, vai lembrar desse áudio que eu enviei. Fala no WhatsApp, se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, primeiro link aqui na descrição. Eu, uma vez eu enviei um áudio lá no grupo do WhatsApp. Eu acho que tinha 20, 20 seguidores contando comigo, Tiago. E a família dele, tinham 20 pessoas no WhatsApp. E aconteceu uma situação que alguém saiu do grupo. Naquele dia, 20 pessoas, uma saiu e fazia muita diferença. E eu virei e mandei um áudio no grupo, onde eu falei assim, gente, o Casal Buscapé, eu e o Tiago, a gente é a gente. Com 10 seguidores, com 20 seguidores, com 100 mil seguidores, a gente sempre vai ser a gente. Então, assim, quem tá aqui nas antigas, sabe que é isso aqui, ó. É Carol doida, é Carol faladeira, Thiago, enfim, doido também faladeira na dele, Faustão. Mas é a gente. Então, a gente, eu trato vocês como se eu estivesse conversando com uma pessoa aí do outro lado. Você que tá me assistindo agora, é você que tá assistindo sozinho, ou com a família. A gente trata isso como a gente vai falando pra uma pessoa, né, Tiago? Então, pra gente não importa números, não importa... Epa, claro que importa de um lado empresarial, como é óbvio. A gente sempre trata o nosso negócio, o Casal Buscapé, com muita responsabilidade. Até porque a gente tá chegando perto aí de um milhão de visualizações no YouTube. E tipo, você ter um milhão de visualizações... É uma responsabilidade. É mais ou menos aí, quase um milhão de pessoas que te viram, que te assistiram, que sabem do seu conteúdo, que já viram essa cara bonita de nós dois. Exatamente. Então, assim, a gente trata com muita responsabilidade. E também pelo fato da gente saber que a gente tá tratando com o sonho das pessoas. Com o projeto de vida das pessoas. Que é muito sério. É o projeto mais importante da vida de vocês. Então, a gente entende isso porque foi o nosso projeto de vida também. Eu... Quem acompanha o Instagram... Eu tô naquela da blogueirinha hoje, né? Quem acompanha sabe, mas... Enfim. Quem acompanha o Instagram da época das antigas, lembra que todo dia a gente entrava no Instagram com a mesma cara. Ou quando tinha story pra fazer. Porque a gente nunca foi a gente fazer stories todos os dias. E hoje, nesse dia de hoje, eu levantei e fui dar o meu bom dia pra vocês. E eu vi que o Instagram tinha quase duas mil pessoas visualizando. Eu olhei aquilo, eu fiquei um pouco assustada. Mas eu falei, quer saber? Eu falei lá no começo que eu seria a mesma Carol pra uma pessoa visualizando story. E eu tô sendo a mesma pra duas mil pessoas. Então, assim, a gente trata com leveza porque é leve pra nós. A gente tem haters, como é óbvio. Mas a parte boa disso tudo é muito mais além. Bom, mas pra fechar, né, meu amor? Eu tô muito feliz. Vocês perceberam. Perceberam no dia da notícia que eu fiquei muito radiante. Porque era uma coisa que eu tava pedindo muito a Deus. Eu sabia que não podia ser uma decisão só nossa. Porque a gente ia se estrepar sozinho. Mas quando Deus tá no barco, Fih, as coisas dão certo. Porque você fala assim, ah, mas essa batata tava aqui, mas agora tá aqui. Cara, foi Deus que mudou. Porque eu traí, né, amor? E aí, só pra fechar, em relação a vídeos, né? Por força contratual, eu não poderia comentar sobre o meu trabalho. Mas agora vão ter alguns vídeos de muitas histórias. Como eu falo em outro vídeo que já tá gravado, na verdade. Mas que eu vou soltar essa semana ou semana que vem. Eu tive muitas experiências legais lá no trabalho. Fala dos bloqueados também, amor. Experiências boas e experiências ruins, né? E eu vou tá contando tudo aqui no canal. A gente vai tá compartilhando com vocês essas histórias boas e as ruins. E só pra falar pra vocês, tá? Tem histórias que nem no Brasil eu vivi. Mas que eu vivi aqui. Histórias más. Então, a gente vai trazer bastante conteúdo pra vocês. Como eu não tenho mais o contrato nas minhas costas. Eu posso contar, lógico, e guardando as informações da empresa. Mas tem algumas histórias que a gente consegue contar pra vocês. Então, vem conteúdo bem legal por aí. Não de forma negativa, mas de forma informatista. Experiências de vida. Não é, meu amor? Experiências de vida que eu vivi aqui em Portugal. Que eu não vivi nem no Brasil. Mas aqui em Portugal eu vivi. E a gente vai tá contando aqui no canal pra vocês. Meu Deus, já tem 20 minutos. Vamos comer, né? Vamos comer, você tá pua. Que daqui a pouco tem mais vídeo. Simbora nós. Bom, pessoal. Saindo aqui agora do Burger King. Vamos direitinho pra casa. Que ainda tem muita coisa pra fazer no dia de hoje. Mas de vocês, a gente vai se despedindo daqui. Pra dar tempo desse senhor aqui, ó. Editar o vídeo e subir pra vocês, né? Nós subimos hoje ainda. Então, notícia fresquinha. Então, não esquece de deixar o seu like. Que é super importante. Ajuda muito o nosso canal. A gente conta com o seu comentário. Pra saber o que você achou dessa notícia. Gostou? E aí? O que vai mudar? Será por aqui? E comenta aqui embaixo o que você acha. Quais são as expectativas, tá bom? A gente fica por aqui. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Não esquece de seguir lá no Instagram. É arroba casalboscafé em todas as redes sociais. Tchau! Valeu, galera. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri